E agora vamos para o quadro saúde com o fisioterapeuta Randy Marcos. Bom dia Randy, tudo bem? Bom dia Marcelo, tudo bem, é um prazer. Prazer é todo meu, o assunto de hoje é cirurgias plásticas, ilusão do corpo perfeito. Nos últimos anos estamos sendo bombardeados por apelos sobre o corpo perfeito com abdômen, sem gorduras, seios fartos e glúteos torneados. Muitos indivíduos, porém, não optam por uma prática regular de atividade física, com acompanhamento especializado e reeducação alimentar. Existe uma enorme parcela da população que lança mão de cirurgias plásticas com características estritamente estéticas. Randy, qual a sua opinião sobre essa busca a todo custo pelo corpo perfeito? Pois bem, Marcelo, como você bem falou, o culto à saúde é um corpo bonito vem sendo massificado aí diariamente em meios televisivos, meios de comunicação. Porém, nós como profissionais de saúde temos que ter essa obrigação e o compromisso de mostrar o que realmente deve ser feito para o bem da saúde e evitar que as pessoas agridam cada vez mais e venham a sofrer mais na frente. A saúde a gente tem que buscá-la cada dia mais, através de hábitos alimentares saudáveis, isso já é uma repetição de muitas vezes, todo mundo da área de saúde fala isso, e prática de atividade física regular. Até porque, como falado anteriormente, em relação a dores e a postura, e que a gente vem ter esse papo na quarta-feira, quando a gente tem qualquer descontinuidade do corpo, essas dores aparecem. E quando a gente pratica atos alimentares, de prática de atividade física, a gente reduz essas agressões, colocando o corpo com o metabolismo adequado para mantê-lo em forma. E com isso a gente não agride nossos órgãos, nosso sistema múltiplo esquelético. Assim, orientamos que as cirurgias plásticas, Marcelo, sejam feitas apenas em casos de reparações mesmo, por exemplo, uma retirada de uma mama, um comprometimento importante, por exemplo, a mãe, quando existe deterioração do abdômen, da barriga durante o parque, existe uma degradação da parede com muitas estrias, e isso até psicologicamente é muito complicado. Então, orientamos que seja feito de uma forma criteriosa, e não apenas para manter uma forma que pode ser conquistada com pouco de esforço, e melhorando o metabolismo diariamente, com alimentação e práticas de atividade física. Sabendo que as cirurgias plásticas têm sido utilizadas como a salvação da saúde, principalmente para as mulheres, né, Randy, qual a relação entre as cirurgias plásticas e as alterações posturais? Marcelo, o corpo humano, ele é interligado da cabeça aos pés, com seus órgãos e sistemas todos conectados bem direitinho. Então, a partir do momento que eu pratico qualquer tipo de incisão no meu corpo, eu gero uma retração cicatricial, e essa retração cicatricial vai trazer uma força, puxando o corpo ao encontro daquela cicatriz. Vou dar um exemplo bem simples. Hoje está muito na moda as mulheres fazerem abdominoplastia. O que é abdominoplastia? É uma incisão que é realizada abaixo do umbigo, onde toda a pele do abdômen é tensionada para baixo e costurada mais próximo à região da pele, à região da bacia, perto do púbis. Assim, todo aquele tecido que é puxado para baixo faz com que o meu corpo seja posto para frente. Tanto que, para haver alguma cicatrização ideal, a orientação é manter o corpo flexionado para frente. Porque, caso eu estenda o meu corpo, eu vou tensionar aqueles pontos e pode gerar sangramento e ruptura. Ora, se, para cicatrizar, eu vou ter que manter o meu corpo anteriorizado, como vai ficar depois de cicatrizado? Logicamente, Marcelo, o meu corpo vai continuar na mesma posição e não vai ter como eu melhorar daquilo. Uma vez cicatrizado, vai ser muito difícil. Então, o corpo que já possui o centro de gravidade, dois terços, no caso, para frente, tanto é que os nossos pés são colocados para frente, porque o nosso desequilíbrio é anterior. E aí, a gente ainda puxa ele para frente e, se enrolando mais ainda, os músculos de extensão do corpo ficam trabalhando em sobrecarga cada vez mais, gerando um vetor de força resultante de compressão diretamente na coluna, gerando dores nos ombros. Então, muitas vezes, as mulheres que fazem esse tipo de abordagem, da abdominoplastia, por exemplo, passam a ter muitas dores no corpo, porque o corpo está passando por uma sobrecarga energética para poder se manter equilibrado no dia a dia para as suas atividades normais, porque saiu de uma esfera de equilíbrio. E, com isso, o corpo gasta uma cirurgia para se manter estável. Compreende? Randy, e quanto ao surgimento das dores, as cirurgias plásticas podem ser uma das causas dos desequilíbrios? De que forma podemos minimizar esses problemas? A primeira forma é optar de uma abordagem criteriosa, né? Se é para fazer, não existe discussão quanto a isso, do ponto de vista da saúde. Agora, se a opção é apenas, que a gente chama, eletiva, ah, eu não gosto da minha barriga, eu tenho um pouquinho de gordura, eu vou fazer. Aí, você já está determinando um sofrimento na sua vida. Por quê? Uma vez retirada essa continuidade, o mínimo que a gente pode fazer é fazer um trabalho preventivo. De que forma? Melhorando a cicatrização. O profissional que acompanhar, geralmente acompanha-se por o fisioterapeuta dermatofuncional, que faz a parte de drenagem linfática, faz a parte de reparação da cicatriz, fazer com que essas cicatrizes tenham uma consequência mínima possível para a postura. E com isso, o corpo tem que se equilibrar ao máximo. E uma vez, fazendo uma abordagem preventiva, a gente tenta deixar apenas essa abordagem como uma forma de sobrecarga no corpo, retirando as outras. Com isso, o sofrimento é minimizado. As dores que passam, geralmente, a ser frequentes, deixam a ser frequentes, fazem a ser esporádicas. Mas isso é necessário que o paciente entenda que não vai ser culpa do terapeuta que está com ela, do fisioterapeuta, enfim. E, sim, da imposição que foi feita no corpo dela. E ela tem que se conscientizar que, a partir desse momento, ela vai ter que passar por um processo de prevenção sempre ou de cuidados paliativos das dores. Porque, uma vez retirado esse equilíbrio do corpo, não tem como se reorganizar mais. você acabou com a continuidade, você acabou com, vamos dizer assim, com toda a estética e o equilíbrio do corpo. Ok, nós conversamos com o fisioterapeuta Randy Marcos. Randy, obrigado pelas informações. Um bom dia, amigo. Obrigado, Marcelo. E para contatos, duas sugestões, podem enviar e-mail para Randy Marcos, R-A-N-D-I-Y Marcos com O, arroba Randy Marcos, arroba.com.br Grande abraço. Bom dia, Randy. Grande abraço.